O que eu encontrei aqui no meio do mato, é impressionante, o banheiro. Eu nunca tinha visto um banheiro tão grande no meio do mato, numa instância abandonada. Ô, câmera nem fica assim. Para cá, para cá, só para mim. Vou tentar só filmar um pouquinho. Nunca tinha visto coisa bagual disso aqui. É, devia ser para muito, muito animal aqui. Que, como é que ele está aqui no meio do mato, isso aqui perdido? Tu pode ver, olha que bagual os troços, aqui está ele. Olha aí, que banheiro de gado.